Fora da Sala Sabe por que o UniSantana se destaca na área de esportes? Porque aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de vivenciar e discutir questões urgentes da área, como a inclusão de qualquer pessoa por meio do esporte. Em novembro, a coordenação do curso de Educação Física trouxe aqui, na nossa instituição, especialistas que atuam no movimento paralímpico. Eles trataram sobre a iniciação de atletas neste segmento, abordaram a rotina de profissionais de alto rendimento, destacaram a oportunidade de trabalho na área, mas, principalmente, falaram sobre igualdade. No objetivo desse evento, nós tivemos a preocupação de trabalhar um pouco a inclusão. Hoje, você vê que as coisas têm que ser forma de lei, ser algumas situações, e a própria característica da UniSantana, de anos e anos e anos, ela vem já nessa linha de inclusão. E a gente sente que, às vezes, falta um pouquinho o quê? A característica do conhecimento, de estar mais próximo, entender o que é o alto rendimento. O que a gente queria provocar? Abrir os horizontes. E eu acho que os nossos alunos tiveram hoje um campo de visão muito maior. Então, o esporte tem essa capacidade de transformar vidas. Por que ele transforma vidas? Que, na verdade, você proporciona a essas pessoas uma nova ferramenta do jeito de ser. O Brasil é exemplo, porque foi um país capaz de aprender. E o Brasil foi buscar lá fora o que seja de melhor, tanto na área científica, quanto no treinamento esportivo. Dando a eles as condições para que eles pudessem, nesse projeto, claro que o projeto Rio, a gente nunca pode esquecer disso, ele elevou isso à potência máxima. O Brasil pôde sair, o Brasil pôde construir, o Brasil pôde, de uma certa forma, estabelecer um vínculo que queria, que era chegar ao objetivo de estar entre os dez do mundo. O Brasil, dentro do movimento paralímpico, se a gente for comparar o Olímpico e o Paralímpico, o Paralímpico cresceu muito em relação ao Olímpico. Até mesmo em relação aos Estados Unidos, Canadá, que são grandes potências do movimento do esporte ou do Paralímpico. Eu acho que a gente, com o legado do Rio, a gente costuma dizer que o Rio trouxe diversas coisas, mas o legado para o Paralímpico foi muito grande. A gente trouxe para as ruas o respeito ao deficiente. Bom, eu costumo dizer que o movimento paralímpico tem uma ampla área para os profissionais de educação física. ele pode atuar tanto como na área técnica, na área de preparação física, na área de gestão, no fomento, na iniciação, no meio desse movimento. Tem área para todo mundo na educação física e é carente de profissionais. Mas existe, assim, um preconceito do... Ah, eu vou assistir porque ele é coitadinho. Mas não, ele é um atleta, como a gente falou para os alunos. Eles são pessoas como todos nós. Não existe diferença. Todos nós temos as nossas limitações. O deficiente usa uma cadeira, ou tem baixa visão, ou não escuta, como outras coisas que a gente não consegue fazer. O evento rolou aqui no nosso auditório e reuniu estudantes dos períodos matutino e noturno. No meio dessa galera, tinha até nossos alunos medalhistas paralímpicos, que reforçaram como o esporte é capaz de transformar vidas. Primeiramente, o judô, ele foi o esporte indicado pelo Unesco como o melhor para ser praticado por crianças até 9 anos. E não só para pessoas convencionais, quanto para pessoas paralímpicas. E, bom, nós, atletas de alto rendimento, temos essa responsabilidade e, querendo ou não, a gente acaba divulgando o nosso esporte com o nosso trabalho. Essa bandeira no peito que a gente carrega, essa bandeira do Brasil, além de um orgulho, ela é uma responsabilidade. A gente representa essas crianças, a gente representa essas pessoas, a gente representa o judô que vai se difundir no nosso país. Muitas vezes, quando você tem uma criança com deficiência visual, para muitas mães, o mundo acaba. Tipo, ah, meu filho é um coitadinho, ele não vai poder fazer nada da vida dele sozinho. E, muitas das vezes, a mãe acaba colocando pessoas para cuidar, acaba largando de viver para viver a vida do filho. Isso acaba causando uma dependência, e dependência nunca é boa. Então, tipo, a pessoa tem que conhecer e saber que o filho dela pode ser muito mais do que ela imagina. Estar aqui na Unesco Santana é um sonho, sendo realizado, de fazer uma faculdade, porque quando você tem uma certa deficiência, chega numa certa idade que você pensa assim, poxa, mas eu não enxergo como eu vou fazer na faculdade, como eu vou estudar, como eu vou entrar no mercado de trabalho, e isso influencia bastante. Então, estar aqui, para mim, é vencer, assim. Aqui na nossa instituição, tratamos de assuntos sensíveis de forma especial, mostrando que todos somos iguais, apesar das diferenças. Aqui, trabalhamos na transformação social. É o Unesco Santana mais perto de você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.